Assim, ó. Eu vou estar usando fábrica de cor. Fábrica de cor, sombra 1, é número 2. É o branquinho básico que levantou o olhar. Eu amo essa maquiagem. Eu tenho fábrica de cor, eu tenho essa, tenho grafite, tenho preta, tenho várias fábricas de cor. Vamos lá. Pra passar o rosinha que eu falei pra vocês, da Janine, eu vou usar esse pincel aqui, que é o 517 da marca Belize. Eu adoro ele. Eu tenho outro pincel também, que é o B105, linha profissional da Macrylan. Tá vendo? Eu vou passar a rosinha com o da Macrylan pra vocês verem como que fica. Eu vou passar a rosinha. Eu vou passar a rosinha. Aí, pra não ficar tudo muito rosa, muito lindo, eu acho que o meu pincel tava sujo. Tá parecendo que tá meio manchado escuro, mas tudo bem. Agora, eu tenho dois pincéis de esfumaçado. Eu tenho o 906, que é esse aqui, ó. Parece bem conhecido o pincel de aplicar sombra. Tá vendo? O cremeinho, o côncavo dele é diferente. Ótimo pra esfumaçar no côncavo. Maravilhoso. E tenho também, da Macrylan, o 905. São pincéis, é linha profissional da Macrylan, são pincéis específicos de esfumaçar. Tanto o 905, quanto o 906. Só que o 905 é esse aqui, goldinho, tá vendo? Pra fazer esfumaçadinha aqui do canto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou usar o da Beliz, 517, pra aplicar a sombra liláezinha. A sombra liláezinha eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar ela. Gente, cuidado com esses pigmentos de pó. Eles são uma beleza. Pegue tudo. Não é, meu amor? No cantinho aqui. E subir aqui com o côncavo. Aqui, ó. Na divisão. Essa sombra liláez, ela é tão lindinha e ela é meio neon. Não chega a ser uma maquiagem 3D. Eu tenho também. É um tom de liláez neon, dá um diferencial. Agora eu venho aqui e vou pegar o 905 pra esfumaçar aqui no canto. Que é pra tirar a marca. Misturar ele com rosinha. Agora eu pego com 906 e vou fazer só o côncavo. Gente, desculpa se a maquiagem tiver saído com duas cores. É que eu andei fazendo uma maquiagem preta, minta e não olhei os meus pincéis. Então, sabe como é o preto, né? É, vai ficar meio preto. Olha como ele esfumaça. Ele esfumaça bem no côncavo aqui, ó. Ele faz a marca certinha. Eu amo esse pincel. Principalmente pra fazer os makes Anitta's. Que usa muito preto, muito azul. Que a Anitta gosta muito de olhão, né? Aí. Ficou bem misturado. Agora a gente vem... Como eu tenho um problema com o lápis, meu olho sujo, eu uso uma coisa chamada cajal. Antigo, quem é mais antigo vai saber o que é. É um lápis, só que sem a madeira. Só o que tem dentro. Esse é o preto, é cajal número... é o cajal 10 preto, da marca... deixa eu fechar, senão vocês vão conseguir visualizar. Anaconda. Super boa. Marca de maquiagem também. Principalmente os tons de sombra forte. Aí eu venho aqui e vou aplicar o meu cajal na linha W. E você sofre menos pra aplicar o cajal do que o lápis. Aí eu uso o que? Meu lápis de olho. Que é da marca Fenza. Não sei se dá grande pra ver. Ele tem o lápis desse lado. A tampa dele é um apontador super prático. Porque você tá sempre com o apontador. E desse lado, é um esfumaçador, vamos dizer assim. Tanto que o nome dele é lápis para olho com apontador e esfumaçador. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Juro que o próximo vídeo eu gravo na máquina fotográfica, tá? Vou retocar a minha sobrancelha. Porque a sobrancelha da pessoa sumiu, né? Eu acho muito importante, sempre que você tá retocando a sobrancelha, principalmente quem tem o cabelo, com um tom de cabelo escuro, que nem o meu. 70% do tempo ele fica bem claro, mas... Aí você vem aqui, ó, e esfumaça. Marca bem a sobrancelha. Marca mesmo. Eu tô fioando um pouco. Ai, que brilhante que ficou. Ah, eu tava esquecendo, esquecendo de uma coisa muito importante. Agora eu vou fazer o quê? Vou levantar a sobrancelha, dar aquele up no olhar. Aí eu pego um pincel chanfrado, que é o número 512, da Beliz também. Ah, todos os meus pincéis estão identificados à mão, porque a Beliz não põe o número do pincel. E vou usar o branco, da fábrica de cor que eu falei pra vocês. Com o pincel chanfrado, eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui, ó. Aí você dá uma passadinha dos dedos, assim, né? Eu costumo iluminar só essa parte daqui pra cá do olhar. Eu não ilumino aqui, não gosto. Eu lori particularmente. Gente, não me engano, mas eu acho que uma sobrancelha ficou muito boa. Tá parecendo uma taturana aqui, né? Tá parecendo uma taturana aqui, né? Agora, pra acabar, eu tenho uma do Avon, que eu amo. Uma máscara pelas cílias do Avon. Agora eu comprei essa aqui. É da marca Vult. Ela vem como extremo volume. Eu acho que eu vou dar um pouquinho só de volume. Até porque eu também não tenho cílios muito grande, o que ajuda os cílios a aumentar. São os meus cílios postiços, que hoje eu não vou colocar. Porque, pra um aniversário de criança, num domingo à tarde, que é hoje, dia 22 de dezembro, cílios postiços não combinam muito, não é mais? Então, vamos lá. Gente, essas marcas da Vult, essa maquiagem da Vult, eu nunca tinha usado nenhum produto da Vult. Aí eu fiz um curso de automaquiagem da Vult, há um tempo atrás, e aí eu ganhei delineador, eu ganhei esse... Olha que interessante, é um corretivo amarelo, a Vult tem quatro cores de corretivos, eu ganhei esse aqui, o amarelo, é corretivo amarelo, é da marca Vult. Pra que serve ele? Sabe aquele spin que você espreme e aí fica aquela marca, o amarelo você passa o corretivo amarelo sobre a mancha escura, passa o dedinho, aí você vai lá e passa o seu corretivo. E seu corretivo sempre é um tom abaixo da sua base, é um tom mais claro, agora que nem como eu já uso base 1, não existe um tom mais claro que 1, não existe o tom zero. Mas quem, vamos supor, usar base número 2, vai lá e compra o corretivo número 1. Aí eu fiz o curso de maquiagem na Vult, fornecido pelo pessoal da Vult, aí eu ganhei esses produtos da Vult, Lá com a sombrancelha, sombra em pó, a minha colega fez comigo, põe uma sombra em pó amarelo de mão, todo mundo tinha enxame. Mas eu achei bem interessante, algumas dicas de maquiagem que a moça deu, lá a promotora, a professora, era tudo de bom, mas muitas que ela deu, como eu tenho 34 anos e eu já me maquiei desde os 14, 15 anos, e eu sempre amei revistas de maquiagem, principalmente no Carnaval. Então, certas coisas não me ajudaram muito não. Bom gente, não repara não, eu tô na minha casa, eu tô num lugar que não é apropriado pra isso. Pra finalizar, eu optei por uma, por um gloss, que é da marca Halel. Gente, é um gloss que eu paguei a 1 real, o sabor dele é maçã, Apple. Eu paguei a 1 real, eu tava passando até numa época de frio, eu adoro essas coisas de 1 real. Tenho muita maquiagem boa, tenho maquiagem da Vult, tenho maquiagem da Marcelo Beauty, porque eu tenho problema de alergia, então, pó, base, essas coisas são sempre anti-alérgicas, mas batom, sombra, não, eu pago 1 real, 2 reais, não tô importando. Principalmente essas cores, amarelo-limão, verde-limão, azul, pra Carnaval, brilhosa. Então, eu vou finalizar o make, que eu vou usar pro aniversário da Nathalie, filha da minha amiga Dalva, com um gloss. Bom, é isso, ficou assim, o rosinha com um lilás neon. Mais uma boca básica, de gloss, que eu também podia usar um batom vermelho, que eu amo, pra ir na festa da Nathalie, filha da minha amiga Dalva. Durante a semana eu vou estar gravando outros com batom vermelho e um específico com o que dá a Anitta, que é aquele ouro pretão maravilhoso que a Anitta usa, que dá um trabalhão, dá nada pra fazer. E tá aí, espero que vocês gostem. Tá aí, Isabelha, tanto que você me pediu, que eu fiz o vídeo que você me pediu de maquiagem, espero que você goste. Beijo. Pessoal, quem assistiu no meu canal, curte, comenta, porque aí, se tiver outras cores ou outras artistas, também tem uma artista que eu amo, que é a Sandy. E a Sandy também tem muito make, principalmente na época do seriado Sandy Júnior, que eu vou estar fazendo pra vocês. Beijo, tchau.